É Dia de São Vapor O meu amor foi para a guerra Mas não deixei de ser sua A saudade no peito se encerra Quem me faz companhia é a lua Eu nem lhe disse adeus E vivo nesta ansiedade É por isso que os olhos meus Joram tristes da grande saudade É Dia de São Vapor Traz-me carta e mata o desejo De alguém que eu não vejo Há tempo demais Oh meu bem Só espero que tenhas inscrito Com o veículo que lito Espero morrer É Dia de São Vapor Traz-me carta e mata o desejo De alguém que eu não vejo Há tempo demais Oh meu bem Só espero que tenhas inscrito Com o veículo que lito Espero morrer As rosas do meu jardim As rosas do meu jardim Já nem abrem seus botões Ficam tristes olhando para mim E lembrando nossos corações Já tenho uma carta escrita Vou mandá-la por alguém Amarradinha com uma fita Para saber notícias do meu bem É Dia de São Vapor Traz-me carta e mata o desejo De alguém que eu não vejo Há tempo demais Oh meu bem Só espero que tenhas inscrito Com o veículo que lito Espero morrer É Dia de São Vapor Traz-me carta e mata o desejo De alguém que eu não vejo Há tempo demais Oh meu bem Só espero que tenhas inscrito Com o veículo que lito Espero morrer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau